A idade, Gianni Panisi, que tu mora em Planalto, tu se criou, nasceu lá? Sim, eu nasci em Planalto mesmo, me criei em Planalto. A cidade, hoje tem quantos habitantes? Ah, 10 mil habitantes. Na época que tu nasceu, então não tinha um pouquinho mais? Porque normalmente as cidades pequenas, elas diminuem, correto? Não, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso? É, ela foi mais, mas daí emancipou a metista do sul e ficou menor ainda, né? Mas por que eu tô pedindo isso? Olha a história do Chicago, não sei se você sabe, quem sabe, vocês sabem. Não Noaia, quantos quilômetros? 38 quilômetros. E tinha um guri que era apaixonado por arrancada naquela época. Diz que daí pegava o dinheirinho do pastel da entrada, a sua queixo duro lá, como é que é, a bicicletinha tinha, e ia até No Noaia, assistia a prova. É, eu fui umas vezes aí. Tá te passando um filme na tua cabeça agora? Sim, era subida, descida no meio de uma reserva, né? E fazia, tipo assim, 28 quilômetros de chão e 10 de asfalto. E tu ia de bicicleta? Sem margem. Que idade tu tinha? Ah, 16, 17 anos. E tu ia só com o dinheiro contadinho? Mas nem dinheiro levava, não tinha. Ia só com a bicicleta. Essa nem nós não sabíamos, hein? Então, e tu chegava lá e eu fiquei sabendo por pessoas que me falaram de lá, tá? Que eu pesquisei um pouquinho. Que você entrava, curtia, ainda ajudava alguns carros, brincava no morro lá e depois ficava esperando pra alguém te levar de volta. É, eu ficava lá assistindo porque era na rua. Não tinha pista na época. Era fechar a rua, fechava a entrada da cidade e era tudo na rua. O pessoal assistindo, não pagava ingresso. E o legal era isso aí. Só que daí eu ficava tentando uma carona, né? Porque depois era noite, pra ir embora. Tentava uma caminhonete, uma pampa, jogava a bicicleta em cima, tu ia encolhido e ia embora. E sempre conseguia carona? Consegui. Tudo certo. O que que tu pensava naquela época, Aldiano? Que um dia tu ia estar aqui hoje, ou ser campeão brasileiro, que nem tu foi, bicampeão brasileiro, campeão paulista, campeão mineiro, campeão gaúcho, campeão VP Series? Eu só pensava em um dia, talvez, poder ter um carinho pra andar, nem ficar em último. Mas, Deus ajudou e as coisas mudaram, né? Tipo, só por estar participando, pra mim, já era o suficiente. Com certeza, né? Então, é que nem meus colegas aqui, o Frank e o Gasolina, a gente veio de família simples, trabalhadora, né? E conquistaram tudo do zero, né? Então, tipo, quando eu consegui montar meu cheveto, que era um cheveto que eu usava até na empresa, pra instalar a internet. Que acendia a luz do óleo, eu tinha que esperar esfriar, pra andar com a escada em cima. Pra apagar a luz do óleo, porque não tinha como fazer o motor. Tinha buraco no assoalho. Aí, toquei muito tempo. E esse é o legítimo que tinha que usar a Balta Sete Légua? Esse é o cheveto. Daí, eu e a Ju ali, que tá comigo, a minha esposa aí, a gente trabalhou um tempo assim com o cheveto. Aí, agora o cheveto vai pra corrida. Aí, mandemos fazer, revisar, fazer toda a lata. Vamos fazer pra rua e pra pista. Sabe que não dá certo, né? Pra rua fica ruim de andar, e pra pista, tu não alcança todo mundo. A gente fez o cheveto, quando ficou pronto, lá em 2006. Eu não tinha como estrear o cheveto, porque eu não tinha condição na época. Então, chegou 2007, 2008, 2009, 2010, eu tava trabalhando. Todo final de semana, que tinha uma corrida, que eu queria só andar em Monoay, eu queria, que era pertinho de casa. Costum baixo, tudo, né? É, tinha as corrida. Eu tava voltando direitinho, porque eu trabalhava de segunda a sexta na minha cidade, e sábado e domingo, instalando internet, até domingo de noite, 10 da noite, nas casas, na época, né? Pra iniciar os negócios, né? Então, foi uma época que eu fui estrear o cheveto em 2013. Quando fui estrear, ele tava andando menos que um cara original da época, né? Então, foi aquela foto, vocês viram aí, virava 12, né? Mas, foi o dia mais feliz da minha vida, que eu dei umas 80 puxadas no treino. Quando chegou a primeira puxada válida, quebrou a bomba de combustível. Nossa! Eu não tinha equipe, eu não tinha uma chave defenda, não tinha ninguém. Eu encostei o cheveto e fiquei assistindo, mas, tranquilo, tava de bom tamanho, foi muito legal, fiquei muito feliz aquele dia. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma